A dica é pra você que adora um lustre clássico e aqui vai um maravilhoso com o oferecimento de Cia Luz Iluminato Design que traz tudo do universo da iluminação com um projeto de Paula Toro e Lívia Urenha. Nós temos aqui um lustre lindíssimo. Ele é um clássico, mas aí vão alguns detalhes e algumas dicas pra você entender a diferença entre os clássicos. Aqui por exemplo, este lustre no próprio cristal ele tem vários desenhos. Você nota que em todo o lustre, em todos os pendentes que nele há, tudo é trabalhado. O número de braços também faz muita diferença. Ah, por que diferença de valor entre um lustre e outro? É o número de braços que você tem no lustre. O lustre vai ficando mais gordinho ou mais magrinho? Esse é bem gordinho. E quanto mais gordinho, mais bonito, né? Aqui tem também as cúpulas e os tons delas que fazem diferença. O tamanho do lustre em relação ao tamanho do seu espaço também é algo importante pra se atentar. Se você tem um espaço que não é muito grande e traz um lustre de uma dimensão grande, você tem que ter a certeza de que o lustre vai roubar a cena. Agora, quando se tem um lustre lindo desse, por que não roubar a cena com tanta beleza? Aí sim vale a pena. Pra você que gosta do universo dos lustres clássicos, a Cialuz Iluminato Design traz uma gama imensa, com muitos estilos. Porque às vezes quando a gente fala de lustre, a gente pensa, é clássico, é um estilo, não. E dentro do universo dos clássicos, existem muitos e muitos estilos. Hoje a dica foi pra você que é fã dos clássicos. Mas se você gosta de um estilo moderno, contemporâneo, a Cialuz também tem. É Cialuz Iluminato Design pro nosso decore, que é feito especialmente pra você. A Cialuz Iluminato Design pro nosso decore, que é feito especialmente pra você.